Olha agora aquele tipo de história que a gente escuta, sabe que é verdade porque a gente está aqui noticiando para você, mas não consegue acreditar e digerir o que aconteceu. Um homem de 22 anos, cara de pau, estava batendo na bisavó dele porque queria dinheiro. Ele foi preso por maus tratos à idosa de 71 anos, perdão. Nós estamos aqui na Delegacia da Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Isso porque a polícia, nessas últimas horas, prendeu um rapaz de 22 anos, acusado de agredir a bisavó para conseguir dinheiro para comprar crack, cocaína e maconha. Por incrível que pareça, esse rapaz chegou a tatuar o nome da bisavó no braço, ao lado um coração. Mas extremamente violento, ele constantemente agredia a idosa de 71 anos. A mulher procurou a Delegacia aqui em São José dos Pinhais, registrou um boletim de ocorrência e ele foi preso. A vítima procurou a polícia, mais de uma vez, na verdade, relatando que o seu neto, bisneto, na verdade, ele procurava a casa dela em busca de dinheiro e quando ela não entregava dinheiro para ele consumir drogas, ele subtraía a televisão e outros pertences da casa e agredia a vítima. Ela relatava todo tipo de violência, inclusive ameaças de morte feitas por ele. Ela apresentou diversos machucados, diversas lesões por ele mesmo, praticados quando alucinado em razão da droga. Por isso que ela pediu a medida protetiva, o juiz concedeu a medida protetiva, ela já tinha uma medida anterior que estava expirada e então tivemos que pedir a representar pela prisão preventiva dele, que foi prontamente atendida pelo judiciário. Depois de prestar um longo depoimento aqui, a delegada responsável pelo caso, o homem que agredia a bisavó negou as acusações. Ele assumiu ser usuário de drogas, relatou que de fato é dependente químico, mas que ele nunca faria isso porque ela é mãe dele, criou ele e que é tudo invenção na cabeça dela, que ele nunca subtraiu nenhum pertence, que ele jamais seria agressivo com ela. Mesmo assim, ele ficou preso e agora aguarda a determinação da justiça.